O governo do Estado, através de uma lei, criou o Pacto pela Paz, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão. Estamos aqui com o coordenador do Pacto pela Paz, delegado Enoch Lemos, e ele vai falar a respeito desses trabalhos, como estão sendo realizados os trabalhos relacionados ao Pacto pela Paz. Os trabalhos do Pacto pela Paz se iniciaram no início do ano 2016, com a implantação dos Conselhos Comunitários pela Paz em São Luís, na região metropolitana. Nós implantamos 28 conselhos, alcançando toda essa região, toda a grande ilha. Ou seja, todas as localidades dessas áreas, hoje, têm os seus representantes, integrando o conselho. O papel dos conselhos nesse projeto tão importante é essencial, pois todas as ações desenvolvidas no Pacto pela Paz necessariamente passam por estes conselhos. Sejam ações sociais, ações preventivas, seja mesmo discussão de ações ostensivas do sistema de segurança. A coordenação das diretrizes do Pacto é da segurança pública, mas também tem a participação importantíssima da Secretaria de Direitos Humanos, a sede POP. Então, a ação conjunta dessas duas secretarias, elas direcionam, elas formatam o Pacto. Hoje, nós já concluindo esse trabalho dos conselhos na região metropolitana de São Luís, nós iniciamos a interiorização dos conselhos. Já formamos conselhos em algumas cidades, a exemplo de Idarapé Grande, Chapadinha, O Brejo, Belágua. E, recentemente, na sexta-feira, instalamos o Conselho Comunitário pela Paz da cidade de Godofredo, Vianas. Bom, e como é que foi feito o trabalho inicial nessa última cidade lá em Godofredo, Vianas? Como é que está sendo feito o trabalho Pacto pela Paz nessa cidade? E também Belágua, que é uma cidade que existe uma carença muito grande, sobretudo, que diz respeito à segurança pública. Nessas cidades que eu citei, particularmente Chapadinha, Belágua, Godofredo, Vianas, nós tivemos uma adesão muito grande da comunidade, uma aceitação do programa. Eles compreenderam que o que se busca é dar à população uma voz, uma participação efetiva nas questões de segurança, na busca dos problemas. Não só a apresentação de demandas e críticas aos problemas existentes, mas a população, por intermédio dos conselhos, vai participar ativamente na discussão das demandas e também na busca das soluções, compartilhando uma mesa redonda e de discussão com os órgãos do sistema de segurança. Em Godofredo, Vianas, nós tivemos uma festa belíssima, toda organizada pelo conselho que estava sendo instalado. Ali nós tivemos um exemplo muito bonito de exercício de cidadania. E é o que se quer, é o que se busca com o projeto, essa participação. Buscamos que a população se sinta parte das soluções, se sinta um ente envolvido na busca de soluções para os problemas sociais. Mas que, em regra, que é o objetivo do programa, as questões de violência. Como é que é realizada a seleção para o preenchimento de vagas no cargo de conselheiro? O conselho comunitário é integrado pela comunidade. Logo, as vagas no conselho para conselheiro são preenchidas com pessoas indicadas pela comunidade. Nós fazemos um trabalho de sensibilização e mobilização de determinada comunidade, explanando o trâmite, a formação, o processo de formação desse conselho. Mas nós não interferimos na escolha nem na indicação desses conselheiros. A própria comunidade organizada indica os seus candidatos e escolhe esses conselheiros. Conversamos, então, com o delegado Enoch Lemos, ele que é o coordenador do Pacto pela Paz no Maranhão. Com imagens e reportagens, Stenio Joni, Ascom, SSP.